Alô? Tete, que bom que é você. Por acaso viu o Juliano por aí? Não é, Tete. Perdão, eu tô ligando pra casa da família Souza? Isso. Com quem eu falo? Está falando com a Lorena. Namorada do Juliano. E você quem é? Tô perguntando quem é você. Ninguém. Não sou ninguém. Alô? Quem era? Uma mulher perguntando pelo Juliano. Eu disse que ele não estava e ela desligou na minha cara. Deve ter sido a noiva dele. E afinal, quem é essa mulher? Alguém que não se parece nada com você. E com certeza nem com você. Tem razão. Na verdade, a Lucrece é uma mulher muito especial. Por isso Juliano tá tão apaixonado. Tanto que ele nem se lembra como você se chama. Quer dizer que é a Lucrece. Oi. Oi, Lorena. Que surpresa. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Apenas queria te cumprimentar e perguntar como é que foi a viagem. Na verdade, mais ou menos. Que pena. A Lucrece e você ficaram juntos? Ou cada um ficou no seu canto? Nossa, tô vendo que você tá bem formada. E aí, vocês viajaram juntos? É mais certo dizer que... Nós teríamos ficado mais dias se o imbecil do seu ex-noivo não tivesse levado ela à força. O Juliano fez isso? Uhum. Aquele ridículo levou ela igual a um bandido do século passado. Por isso que aqui ninguém sabia dele. E sabe pra onde a levou? Eu não sei. Acho que... Ele a trouxe de volta pra cá, mas só Deus sabe o que eles fizeram no meio do caminho. Pelo visto, é verdade que o Juliano está louco por aquela sonsa, não é? Bom, e pelo visto, acho que você ainda não conseguiu esquecer ele, né? Eu não. Mas me diz você, que interesse você tem pela tal Lucrecia? Todos os interesses do mundo. Eu tenho a impressão de que você e eu vamos começar a nos dar muito bem. Eu vou gostar muito disso. Naná, você sabe o que está acontecendo com o Manuel? Acontecendo sobre o quê? Ah, ele está muito estranho. Ele acabou de me dizer que estava cansado de ser amigo do Juliano. E deu dizer que nós somos irmãos de leite. Então, em suma, está cansado de tudo. Você conhece o Manuel? Esse rapaz é de lua, meu amor. Não. Pelo contrário. O Manuel sempre foi muito centrado, muito tranquilo. Foram poucas vezes que eu o vi chateado. Bom, então, filha, eu não sei o que dizer. Seria melhor você perguntar para ele. Mas eu já perguntei. E sabe o que ele disse? Tire suas próprias conclusões. Ou seja, eu acabei ficando na mesma. Não, não se preocupe, querida. Eu vou perguntar. Vamos ver o que ele diz. Eu não sei por quê. Mas eu tenho a impressão de que você sabe o que é e não quer me dizer. Ah, é? E de onde você tirou isso? Porque eu te conheço, Naná. Não, você pensa que conhece. Acabei te achando. Você está aqui. Tem uma pessoa te esperando há um tempão lá na sala. E eu pensei que ainda estivesse passeando naquele cavalo bonito. E quem está me esperando? Não quis me dizer o seu nome, não. Só disse que seria uma grande surpresa. Obrigada. Tonha, você realmente não sabe quem é? Não. Não. Ah, e eu não quis perguntar o nome porque depois vão ficar dizendo que eu é que sou muito fofoqueira. Ah. Ah, Manuel. Manuel. Sonça. Boa tarde. Olá. Imagino que já saiba quem eu sou. Hum, sim. Eu imagino. O que você quer? Eu ouvi falar tanto de você que senti muita vontade de te conhecer. Queria saber quem é a mulher que o Juliano está usando para me esquecer. Olha, eu tenho uma notícia para você. O Juliano já te esqueceu e você faz parte do passado. E eu tenho outra. E eu sempre vou fazer parte do presente dele. Porque entre ele e eu há um compromisso muito forte que ninguém pode quebrar. Hum, o que quer dizer? Não se preocupe. Eu não vou inventar que estou esperando um filho dele nem nada do tipo. Hum. Mas o fato é que o meu pai sabe que a minha relação com o Juliano chegou muito longe. Hum. E vão obrigá-lo a cumprir com a promessa de casamento. Hum. Você está oficialmente convidada. O casamento está bem pertinho. É exatamente em 15 dias. Que pena que você tenha feito os convites. porque o Juliano não vai chegar na igreja. Porque, sabe, nesta data ele e eu já seremos marido e mulher. E até onde eu sei, a bigamia é um crime. E se realmente o Juliano se atrever a casar com você, vai ficar viúva muito rápido. Porque o meu pai não vai permitir que ele zombe de mim. Hum. Ah, então você escolhe. Quer ele vivo comigo? Ou morto pra nós duas? Ai, quer saber? Eu já cansei de ouvir tanta besteira. Por que você não vai embora logo de uma vez? Relaxa, querida. Eu já vou. Olha, tomara que se anime pra ir ao casamento. Ficaríamos felizes de ver você por lá. Adeus. E quem era essa aí? Uma sem noção. E quem era essa sem noção? Vale nem a pena te dizer. Eu juro que me deu vontade de rasgar o convite na cara dela e tirá-la daqui pelos cabelos. Meu amor. Como pode realmente acreditar que o Juliano ia se casar com essa menina em apenas 15 dias? Ai, Naná, eu sei. É um absurdo. É um absurdo. Mas está claro que em algum momento o Juliano assumiu um compromisso com ela e ainda não se desfez. Olha, eu acho que você está pensando demais. O que você tem que fazer é falar com ele e ouvir a explicação. Naná, mas é claro que eu vou ter que fazer isso. E tem mais. Nesse exato momento eu vou ligar pra ele e pra gente se encontrar. Mesmo que pra sair daqui eu tenha que brigar com a minha mãe. Espera, meu amor. Falando da sua mãe, tem uma coisa que precisa saber. O que houve? Bom, é... Parece que teve um problema muito sério com seu pai. E ela disse que vou se divorciar. O quê? É, eu não sei se isso é verdade, mas foi isso que a sua mãe me disse. O que está claro é que dessa vez a briga foi muito feia. Bom, mas e por que eles brigaram? Por causa do Carmelo Souza. Desculpa a demora. O que é isso? Isso é exatamente o que eu quero que você me explique. Pois é. A Lorena e eu íamos nos casar. E a data é essa que está aqui. Mas os planos mudaram. Ai, não me diga. E por que mudaram? Porque eu percebi que a Lorena não é mulher com quem eu quero dividir a minha vida. Bom, ela disse que o pai dela vai te matar se você não cumprir com a promessa de casamento. Bom, porque ele sabe que o relacionamento de vocês chegou... Bom, muito longe. Olha só, Lucrécia. O que aconteceu entre ela e eu... Por favor, me poupe dos detalhes e das explicações, porque acredite, entendo muito bem o que quer dizer chegar muito longe. Então você também entende que o namoro com a Lorena aconteceu antes de você e eu nos encontrarmos de novo, né? Isso pertence ao passado, Lucrécia. E a única mulher com quem eu quero estar e com quem eu vou me casar é você. Bom, eu não tenho mais certeza se eu quero me casar com você. Meu Deus, Lucrécia. Não fala bobagem. Não percebe que você está se deixando levar por um maldito ciúme. Eu vou repetir, Juliano. Antes que você e eu possamos falar de casamento, vai ter que resolver definitivamente sua situação com essa ex-namorada. E não volte a me procurar enquanto você não fizer isso. Entendeu? Lucrécia. Obrigada pela carona. Agora pode voltar pra sua vidinha de peão. Ah, tá. Eu queria falar com você. Eu também. Estava morrendo de saudade. Estou te esperando há três dias. Que brincadeira é essa, Lorena? Ah, e a Lucrécia já te contou sobre a visita que eu fiz. Como se atreveu a ir falar com ela? Como se atreveu a dizer que você e eu vamos nos casar? Nós vamos nos casar sim. Ah, mas você está realmente louca. Faz tempo que o que rolou entre a gente acabou. E não me faça lembrar o porquê. Não diga nada. Eu estou muito arrependida do que eu fiz. Mas eu juro que eu não demorei muito em perceber a idiota que eu fui. E do quanto eu te amo. Agora é tarde demais pra dizer isso. Eu estou apaixonado por outra mulher e a amo muito mais do que alguma vez a mim fosse. Acontece que a sua noivinha vai se dar muito mal nessa. Você vai se casar comigo. E se recusar, meu pai vai te obrigar. Ah, é? E como? Eu vou contar pra ele tudo o que aconteceu entre nós dois. Eu vou contar pra ele que você abusando da confiança dele, você dividiu a cama comigo várias vezes. É, mas eu não te obriguei. E se vamos dizer a verdade, todas e cada uma das vezes que compartilhamos a minha cama foi porque você quis deitar comigo. Sinceramente, eu não acho que esse detalhe vai mudar muitas coisas pro meu pai. Ah, então vamos falar com o seu pai. Vamos. Vamos. Juliano, espera. Juliano, me solta. Joby.